Olá, vamos à leitura com os card games Constelação Familiar. Escolha número 1, número 2 ou número 3. Você que escolheu o número 1, que conflito você tem passado ou está passando desde mãe e pai? Qual é esse conflito que te aflige? Número 2, força. Que força você está colocando para segurar alguma emoção familiar? Você que escolheu o número 3, qual é a raiva que você tem enfrentado? Referente a alguma emoção que não consegue resolver no seu campo familiar. Mais informações, entre em contato.